Vídeo de hoje no Rods Online respondendo as perguntas KISS Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não é inscrito ainda no canal, chegou aqui por causa do KISS Vou pedir pra você se inscrever, pra você que já é da casa, tá retornando ao canal Muito obrigado por mais uma visita Vou pedir a todos pra já deixar aquele like maroto, beleza galera? Conforme nós tínhamos combinado, hoje vou responder algumas perguntas em relação ao KISS Algumas são de cunho pessoal e outras são de fatos mesmo que aconteceram com a banda E aí pra isso, eu estou aqui com as minhas fontes de consulta, né? Que todos os livros que eu tenho do KISS, depois eu vou mostrar pra vocês aí com calma Bom, e aí a galera colocou lá naquela postagem que eu fiz lá na comunidade, né? A galera colocou várias perguntas aí E eu vou tentar responder a todos, vamos ver se o vídeo não vai ficar muito grande Mas vou tentar responder a todo mundo, beleza? Bom galera, vamos começar com o Isaac Ribeiro Eu vejo o Peter Criss como o baterista definitivo da banda Não por ser o mais técnico, o que eu acho bobagem A parte é achar um músico bom apenas por ser técnico Apenas porque ele fez também em prol da música, sem querer roubar o espaço dos outros músicos Assim como o Rimo nos Beatles Dito isso, você acha o Peter um músico injustiçado? Que as pessoas acabam cobrando muito dele? Isaac, acho que não Eu não acho que o Peter seja injustiçado não, cara Inclusive, a saída dele do Kiss Da primeira vez, né? Que depois ele saiu aí na... Depois da Feral Tour Mas ali já foi outra situação Quando o Peter Criss optou por sair da banda Lá nos anos 70 foi uma escolha dele A banda não queria demitir ele Embora já tivesse aquela tretinha com o Paul Stanley E muitos fãs do Kiss Só levam em consideração Por incrível que pareça A fase com o Peter Criss Eu fiz o Kiss Cruise lá em 2015 E aí tive a oportunidade de conhecer Outros fãs de Kiss de outras nacionalidades Especialmente dos Estados Unidos Fiquei muito amigo do Richard Callum Que é um cara que vai em todos os Kiss Cruise E ele falou, cara Que ele até curte a fase dos anos 80 Ali, o Revenge e tal Mas que ele curte mesmo São os álbuns ali dos anos 70 Até o Alive 2 Entendeu? Já aquela fase ali do Dynasty Do Omask De que ele já não curte tanto Então tem, por incrível que pareça Tem muitos fãs Que idolatram o Peter Criss Então eu nem acho que o Peter Criss Seja tão injustiçado assim Não, tem gente que nem leva em consideração O Eric Singer Então, sinceramente Eu não acho que o Peter Criss Seja injustiçado não Esse é o meu amigo Richard E nós estamos aqui no Kiss Cruise E o Richard tem uma mensagem De nossos amigos no Brasil Bunda Linda Kiss Rock and Roll Rock and Roll Que bunda linda Um Lolicon muito louco Eu vi uns clipes da banda Curti alguns e outros não Então queria saber Qual disco você me recomenda Para começar a ouvir Kiss Sou novo no canal Estou curtindo bastante Cara, então vamos lá Muito obrigado aí Seja bem-vindo ao canal Começa lá pelo início, né cara Vai lá nos anos 70 E começa a ouvir Tenta ouvir desde o início O Kiss 74 Depois o Hotter Than Hell Dressed To Kill O Rock and Roll Over Destroyer Love Gun Começa por aí Tomás Isidoro Rodas, parabéns pelo canal Poderia falar sobre a última turnê da banda Em especial aqui no Brasil Como será a sua passagem Terras Tupiniquins Tomás de Curitiba Então, Tomás Na verdade eu já fiz um vídeo Falando aí um pouquinho Dos shows da End of the Road Tour No Brasil Que serão 5 shows Se eu não estou enganado E aí Vou deixar o link Desse vídeo aí na descrição Para você dar uma conferida Vai rolar show Em Curitiba Porto Alegre Brasília São Paulo E se eu não estou enganado Ribeirão Preto São esses os shows Que vão rolar do Kiss Aqui no Brasil Agora em 2020 Então Vou deixar o link Na descrição Dá uma conferida Depois desse vídeo aí Que op 10 Quem teve a ideia Do uso da maquiagem Paul ou Jeannie E qual o motivo? Cara, boa pergunta Não sei te responder E eu acho que cada um Fala que foi o Jeannie Óbvio Ele tudo Ele quer levar o crédito Para ele Paul Stanley também Não fica atrás Mas uma coisa Eu posso te responder O motivo deles usarem A maquiagem Foi O Alice Cooper Porque o Paul Stanley Ele menciona isso Na biografia dele Que Eles ficaram muito Impressionados Em assistir O Alice Cooper No Madison Square Garden Lá em Nova York E Eles acharam Que aquela coisa Toda teatral O fato dele Usar maquiagem Que aquilo ali Provocava um impacto Grande Nas pessoas E eles queriam Fazer algo Diferente Tinha o New York Dolls Também Que usavam Aquelas roupas Andrógenas Aquelas maquiagens E tal E eles queriam Fazer alguma coisa Diferente Também E aí o uso Da maquiagem Foi um Artifício Que eles já cogitaram De cara Tanto que Eles usam Usavam a maquiagem No início Não tinha nada a ver Com essa maquiagem Que ficou consolidada A partir do primeiro Disco do Kiss Eles tentaram Vários tipos de maquiagem Inclusive no início Até imitando O New York Doll Só passando batom Sombra Essas coisas Mas Quem realmente Teve a ideia Do uso Eu não sei te responder Leonardo Stretch A minha pergunta É mais um protesto Com uma vasta discografia E que discos Meu chapa Por que a banda Não utiliza Músicas inéditas Nos shows Bom Leonardo Eu imagino Que você Está se referindo Às músicas Dos discos As músicas Que eles não tocam Ou nunca tocaram Bom Isso aí Eu vou te responder Baseado numa Numa resposta Que eu vi Do Tommy Tayer Que eles não tocam Músicas Obscuras Digamos assim Porque Eles acreditam Que nos shows A maioria das pessoas Que está lá Está lá Para ver os sucessos Que os caras Querem ver A banda tocar O sucesso Detroit Rock City I Love Gun Rock and Roll Night I Love It Loud E as pessoas Os fãs mais hardcore Que querem ver Alguma coisa mais obscura Que esses fãs Acabam indo para o Cruzeiro Que eles acabam tocando Umas duas ou três músicas Lá do B no Cruzeiro Então respondendo a sua pergunta A linha de raciocínio deles É essa Gabriel Gomes Rods Duas perguntas Por que o Kiss Não fez a mesma coisa Que o Metallica A respeito dos fãs Escolherem o repertório E Número dois Por que a música Unholy Está fora do setlist Há 16 anos Gabriel Boa pergunta Em relação A escolha do repertório Eu acho até Que eles deveriam Fazer isso Abrir uma enquete Para as pessoas Poderem escolher Quais seriam As músicas Que eles deveriam tocar Por que eles não fazem E não sei te responder Também concordo com você Eles deveriam fazer isso E Mesma coisa Do por que da música Unholy Está de fora do setlist É uma das minhas músicas Preferidas do Revenge E eu também Não sei te responder Gostaria muito Que estivesse no setlist Acho que a última vez Que eles Tocaram essa música Está até naquele DVD Rock the Nation E Não lembro se foi tocada depois Mas de qualquer forma Também não sei responder Gostaria muito Que estivesse no setlist Anubis Gamer Qual a treta Relacionada ao Paul Stanley E o Slash Eu ouvi algo relacionado A isso recentemente Isso realmente aconteceu Sim, aconteceu O Slash Menciona Isso na biografia dele E o Paul Stanley Menciona também Na Na sua biografia Uma Vida Sem Máscaras O que aconteceu É que o Paul Stanley Queria produzir O primeiro álbum Do Guns N' Roses O Uptite for Destruction E aí o Paul Stanley Começou a dar vários espetáculos Queria mudar as músicas todas Queria mudar O Welcome to the Jungle E aí obviamente Os caras começaram A tretar com O Paul Stanley O Slash Que nunca Ligou muito pro Keys Na verdade nunca gostou Aliás o único Integrante do Guns N' Roses Que curtia Keys Era o Steven Adler O restante Não tava nem Pro Keys E aí realmente rolou E depois o O Slash Parece que deu uma Depois dessa situação toda O Slash parece que Deu uma sacaneada No Paul Stanley Também Agora não me recordo Mas rolou sim Mas rolou sim essa tretinha E isso é verdade E essa história aí É mencionada Óbvio que com duas visões Diferentes Mas é mencionadas É mencionada Em ambas as biografias Tanto do Slash Quanto do Paul Stanley Barry Sakura Como era o relacionamento Da banda com Eric Carr E depois da morte dele Bom Eu acho que o único Que trata disso aí Com um pouco mais De profundidade É o Paul Stanley Na biografia dele E inclusive Ele até Ele até faz um Meia culpa ali Que ele admite Que ele deveria ter Tratado O Eric Carr Um pouco melhor Eu acredito que O relacionamento Do Gene E do Bruce Kulick Em especial Era um Eles tinham um bom relacionamento Com o Eric Carr O Paul Stanley É que Tinha uma treta maior Com ele E isso aí Acho que vinha lá Já desde o Final dos anos 80 Porque o Eric Carr Ele queria uma participação Maior no Kiss Mas ele era um músico Contratado Desde o início Ele era um músico Contratado E ele não tinha Tanto espaço E eu inclusive Eu achei que Os caras deram O Paul Stanley Porque o Paul Stanley Sempre ditou As regras no Kiss Muita gente fala Ah é o Gene Não sei o que Negativo Sempre foi o Paul Stanley O Paul Stanley Sempre definiu O direcionamento Musical do Kiss Sempre O líder do Kiss Sempre foi o Paul Stanley Embora Seja tudo dividido ali Aliás É uma outra pergunta Que eu vou chegar lá ainda Mas aí em relação Ao Eric Carr Ele tinha esse problema aí Com o Paul Stanley Ele queria mais espaço Ele não tinha esse espaço E aí essa canhada Que eu ia comentar aí Que o Paul Stanley deu Foi justamente no No Hot in the Shade Que porra A única música Cantada pelo Eric Carr Se eu não estou enganado É a única música Que é a Little Caesar Porra O que os caras fizeram? Botaram a porra da música Lá para o final do disco Quando ele ficou doente Ele A princípio Não se falava De tirar ele da banda Era apenas Para ele fazer o tratamento Só que eles tinham Já o O lance Da gravação Do Revenge As gravações Estavam agendadas E tal Tinha a pressão De gravadora Naquela época E aí eles acabaram Colocando o Eric Singer Como músico contratado Tanto que o Eric Carr Não gravou A música God Gave Rock and Roll To You Quem gravou Foi o Eric Singer Mas ele pediu Para participar Do Do vídeo Ele já estava ali Bem debilitado Naquela época Ele já estava fazendo A quimioterapia Não tinha cabelo Ele usa uma peruca No vídeo Mas aí os caras Deixaram ele participar Você tem condição física Vai conseguir? Então vamos lá E aí ele gravou O vídeo E aí Depois da morte dele Parece que a família Do Eric Carr Ficou com aquela mágoa Ali Justamente porque O Eric Carr Já no final Já da vida dele Ele foi meio que Escanteado Pelo Dino E pelo Paul Infelizmente Pelo menos é isso Que dá a entender Lendo todos Os livros Relacionados ao Quim Lendo a biografia Do Paul Stanley Inclusive O Paul Stanley Ele até Meio que se sente Se sente culpado Por ter agido Dessa forma O Diogo Garcia Fala Rod Quais as músicas Você acrescentaria E quais você retiraria Do set list Dessa turnê Cara Eu acrescentaria Músicas dos anos 80 Acrescentaria Mais músicas Do Revenge E coisas ali Do Crazy Night Talvez mais músicas Do Lick It Up E Porra Eu acho que eu ia tirar Mais coisas Dos anos 70 Porque eu acho que eles já Estão tocando Há mais tempo O negócio Acaba ficando Meio repetitivo Dr. Love Os membros originais Se relacionam mal Porque o Ace e o Peter Têm um ego enorme Ou porque o Paul e o Gene São insuportáveis E só pensam em dinheiro Bom, cara Vamos lá Para quem já leu As biografias E os livros Relacionados ao Kiss Sabe muito bem Isso aí fica claro Que o Ace E o Peter À medida que o Kiss Foi fazer um sucesso Que os caras Foram ganhando dinheiro Porque no início Todos eles Ganhavam iguais O percentual Era o mesmo Era 25% Para cada um Os caras Começaram a Zoar o plantão Os caras Começaram a Encher a cara De bebida Começaram a azar drogas E aí eu digo O Ace e o Peter E aí os caras Começaram a perder O foco na música E eles começaram A deixar furo No que era Justamente a fonte De renda deles Que era o trabalho deles E isso aí Começou a incomodar O Paul e o Gene Que sempre foram Os caras focados E os caras nunca Esconderam Que os caras queriam sim Que eles queriam ser Rockstars Mas que eles queriam Ganhar dinheiro Isso aí Eu particularmente Não vejo problema nenhum Nisso Desde que você Não esteja prejudicando A ninguém Porque eu acho Que nem foi o caso Os caras ganhavam iguais E aí a partir do momento Que eles começaram A ser um empecilho Para isso Começaram a atrapalhar A forma de ganhar dinheiro Dos outros dois Ali começou a dar trito Então Eu não vejo dessa forma De que foi por causa do Diego Ou porque o Paul e o Gene São insuportáveis Só pensam em dinheiro Eu não vejo dessa forma Eu vejo Se os caras tinham um objetivo E tem outras pessoas Atrapalhando Isso aí vai começar A gerar conflito Agora A questão do Paul e do Gene Serem insuportáveis Cara Os caras tinham A meta deles Eles nunca esconderam isso Os caras queriam Fazer sucesso Com a música Tanto que o Kiss Ao longo dos anos Eles seguiram modas Seguiram tendências Porque os caras queriam Ficar em evidência Os caras queriam fazer sucesso Eles queriam ganhar dinheiro Eles nunca esconderam isso Bom galera Já estava editando o vídeo Mas como já está muito longo E eu quero responder a todos Vai ter provavelmente Uma parte 2 e 3 Então fiquem ligados Eu vou continuar respondendo Aí os inscritos No próximo vídeo Beleza? Se você não deixou Seu comentário Deixa aí agora Deixe seu like maroto também Um abraço a todos Até o próximo Valeu Fui